Diretamente DJ Gouveia Olha esse movimento, entra cenoura e sai Bota cenoura pra dentro Diretamente DJ Gostei mansinho Igual coelhinho Tentando gostoso no colo do pai Olha esse movimento Entra o cenoura e sai 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 Bota a cenoura pra dentro Dira a cenoura pra fora Dira o cenoura pra dentro Dira a cenoura pra fora Dira a cenoura pra fora Dira a cenoura pra fora Vai goveia Diretamente DJ Goveia 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 Hum...